Nessa nona aula, a gente já começa a colocar ela em cima da prancha e já vai começar a fazer ela pegar uma pequena ondinha ela indo sempre na guia aqui, usando uma guia estou usando a guia da K9 Split, com mosquetão, mosquetão bom deixa atrelada a guia, colocamos ela lá vamos colocar ela aqui na prancha pode colocar já Augusto? aí coloca, lugar, vem cá aí deixa ela começar já a acostumar com a ideia paramos aqui, ela foi para o ponto aqui começamos a jogar a bolinha sempre nesse ponto para ela o ponto onde ela vai associar a zona de recompensa aí pegamos aqui a bolinha aí novamente a gente pede, lugar aí ela veio aqui aí eu falo para ela aqui lembra a ideia que a gente fazia nas primeiras aulas? aí eu faço aqui, avante, 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 lá, avante, lá, avante, avante, aqui ó avante, 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 avante